De repente, Eliseu orou e pediu que Deus lhe mostrasse e disse peço do Senhor que abras os olhos dele para que veja. E de repente ele olhou e a Bíblia diz que carros e cavalos de fogo estavam em redor de Eliseu. Os carros e cavalos estavam em volta de Eliseu. Ou seja, o poder de Deus circunscreveu-se em volta daquele que buscou ficar na brecha pelas situações, que se colocou na brecha pelos assuntos, que quis colocar-se nesse lugar de impedir o mal, de impedir a obra de Satanás, de parar o diabo, de parar os planos malignos, estava cercado, muito mais do que pelo exército da Síria, ele estava cercado em primeiro lugar por um cerco. Era um cerco, sim, mas era um cerco da proteção de Deus. Era um cerco do poder de Deus na sua vida. E você tem que buscar este cerco da presença de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Como nós oramos todos os dias na igreja, esta cerca da proteção de Deus, como estava na vida de Jó, quando Satanás veio para entrar pela vida dele dentro e destruir tudo, ele foi o próprio diabo que disse, ah, mas tu tens uma cerca em volta da sua vida, eu não posso chegar a nada, tu não permites que eu toque em nada da sua vida. Assim, do mesmo modo, nós vemos esta cerca que está em volta da vida de Eliseu, e nós temos que buscar todos os dias na oração esta presença do poder de Deus, essa presença do poder de Deus que garante, nos condirige do Altíssimo, essa proteção extraordinária da presença de Deus. Isso não é um sonho, isso não é uma coisa irreal, não é alguma coisa inventada, é uma realidade absoluta, do ponto de vista espiritual, da ação do poder de Deus sobre a vida de alguém. E todos nós temos o direito de clamar por esta cerca da proteção de Deus em volta da nossa vida e das coisas que nos dizem respeito. Música Música Música